Ela se foi. A EDA, meus amigos, foi minha companhia intensa por esses últimos quatro meses. A gente viajou junto em um carro pelo Brasil, de Florianópolis até o Rio Grande do Norte, dormimos juntos todos os dias, dividimos um pequeno espaço de um carro e o soldado aprendeu a amar nesses dias. Hoje é o último dia da EDA. Aqui, cara. A EDA está indo embora hoje, depois de 11 meses no Brasil, depois de quatro meses da gente viajando junto na missão secundária, depois de duas semanas que a gente voltou de São Paulo. Tá, o que é que tu achou do Brasil? Brasil é o melhor país que eu conheço. Comida, pessoas, clima, língua, eu gosto dessa língua. Música. São as últimas horas, cara. Agora é meio-dia e ela vai embora às oito da noite, só que a gente vai mais cedo lá para o aeroporto porque tem que chegar mais cedo. E... pois é, cara. A nossa viagem foi muito massa, a gente viajou desde Florianópolis até o Rio Grande do Norte. A gente visitou altas praias, a gente foi para altos lugares, conheci outras pessoas. Comida. Foi muito massa, muita comida. A gente está comendo muita comida aqui em São Paulo, inclusive. Eu não estou gravando porque eu tirei umas pequenas férias do YouTube, porque essa viagem foi muito cansativa para mim, viajando e fazendo muito vídeo no carro. E isso aí, mano. A gente já ficou triste muitas vezes, porque ela está indo embora, eu estou ficando. Mas, na verdade, agora que é o último dia, a gente está feliz, cara. A gente está empolgado, feliz pelo que vai vir por vir na frente pela vida. Tá, eu tenho que dizer aquelas palavras clichê. Essa menina realmente tocou o meu coração, cara. Eu, que nunca realmente amei uma mulher, agora amo extremamente muito essa garota. Na vida, a gente conquista muitas coisas, mas conhecer pessoas certas na sua vida é realmente a melhor conquista que você pode ter. São as pessoas que te fazem se sentir vivo. E aí, meu amigo, eu vou sentir muita falta. É, rapaz, estou solitário. Na floresta de pedra. Também não vou fazer isso tão dramático, tá bom? Ela foi embora aí, já faz uns três dias, fiquei três dias sem gravar. Rapaz, vou falar para vocês o que é o amor. Eu não acreditava nessa parada, muito assim, de homem e mulher. Eu pensava que, pô, isso aí é coisa de... para vender, tá ligado? Pô, eu amo essa menina pra caralho, mano. Caralho, que falta o crescimento dela, velho. Caralho, a gente se conheceu lá no Chile, a gente ainda era... a gente era amigo, não rolava nada. No Chile, na van, rolava nada. Era só amizade. Aí, a gente começou... agora que a gente se viu, nessa viagem do carro, pelo Brasil. Aí a gente começou a namorar, a gente começou a se gostar. E eu, pela primeira vez, pela primeira vez, jovem nerd, eu amei uma mulher, cara. Pela primeira vez na minha vida, mano. 24 anos de vida, eu nunca tinha amado uma mulher, cara. Era só, paixãozinha aqui, paixãozinha ali, vou embora, porque eu tô viajando. Eu tô nessa vida de viajante há seis anos, cara. Sem parar em lugares, mano. No máximo, parando por seis meses, fazendo meus corres e indo embora. Então, eu nunca tinha tempo pra alguém, cara. E pela primeira vez, eu... Caraca, mano. Pela primeira vez, eu amei alguém, cara. Eu olhei pro olho dela, falei, eu te amo. Todos os dias, cara. Pedrava na frente dela. A gente brincava de lotinha. Ela foi embora pra Inglaterra, porque ela não pode ficar no Brasil. Eu tô no Brasil, porque... Coronavírus, eu não posso sair daqui. Pô, não vou chorar de novo, mano. Enquanto, eu já chorei. Namorar, amar alguém, não é prender essa pessoa pra você. Eu falei pra ela várias vezes, porque a gente é viajante. E se a gente tiver que se separar, ir pra um lado e outro ir pra outro lado, a gente vai ter que se separar. Então, ela foi pra Inglaterra, eu fiquei no Brasil. Mas, assim, eu vou ficar chorando em frente às câmeras e aos madrentes dela, tá bom? A gente vai continuar a semana. E no futuro, a gente vai se encontrar. Só depende da gente estar disposto pra isso e a gente vai se encontrar. Então, a gente se separou pra agora. Eu tô sozinho pra agora, de novo. Mas, no futuro, a gente vai encontrar ela e vai ter tudo de beleza. Xuxu, beleza. É isso aí. Eu fiquei tristão aí por um bom tempo, mas agora eu estou de volta. Sinto muita falta dela, mas a gente vai se ver de novo em um futuro próximo. Eu espero. Maldito coronavírus. 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 Obrigado.